A reportagem da Uirapuru Jaguaribana se encontra aqui na sede da Justiça Eleitoral no município de Tabuleiro do Norte. E nós vamos conversar agora com a chefe do cartório eleitoral, Selma Nobre. Selma, 2024, ano de eleições. Como é que está a questão da regularização de títulos, a emissão de primeiras vias aqui na Justiça Eleitoral? Satisfação. Boa tarde, Damião, e a todos os seus ouvintes. Damião, eu quero agradecer de antemão por essa reportagem para pedir às pessoas que cuidem enquanto é cedo para comparecer à Justiça Eleitoral, porque o último dia do encerramento para o cadastro é dia 8 de maio e hoje, em Tabuleiro do Norte, nós temos 30.951 eleitores, mas estamos com 1.872 eleitores que ainda não vieram à Justiça Eleitoral fazer sua biometria. E só lembrando que esse ano é obrigatório, só vai votar quem tiver biometria feita. No caso, Selma, esses 1.872 que não fizeram biometria, se não vieram regularizar junto à Justiça Eleitoral, irão ter o título cancelado? Com certeza, já está sendo cancelado. É porque estão cancelando por etapa. E só lembrando, Damião, que se cancelar o título, vai ser cancelado o CPF também. Isso até dia 8 de maio. A partir do dia 9 de maio, quem não vier fazer, vai ter que ficar conformado, porque não vai ter título e muito menos CPF. Porque dia 9, o cadastro encerra, porque é ano de eleição, e não tem como, nem que a gente quisesse, não teria como regularizar mais nada. Vai ter que ficar o resto do ano todinho, sem o título e sem o CPF. A zona eleitoral de Tabuleiro também corresponde ao município de São João do Jaguaribe. Quantos eleitores de São João do Jaguaribe estão faltando também regularizar e cadastrar a biometria? Pronto. São João do Jaguaribe, hoje, nós temos seis, cinco, perdão, nós estamos com 311 eleitores que ainda não compareceram para fazer sua biometria. Lembrando que em São João tem 6.049 eleitores. Então, 311 pessoas hoje não fizeram a biometria. Selma, dia 6 de outubro é a eleição. Para quem vai votar pela primeira vez, quais os documentos que precisa para emitir o título? Pronto, Damião. Lembrando que com esse ano é ano de eleição, as pessoas que tiverem 15 anos e forem completar 16 até o dia 6 de outubro, que é o dia da eleição, ele já pode vir fazer o título dele. Entendeu? Precisa de quê? Do RG, CPF e comprovante de residência. Então, a gente pede que quando as pessoas vierem, venham de calça, venham de roupa adequada ao ambiente, para não darem a viagem de chegar aqui e serem proibidos de entrar, porque estão com roupas inadequadas. Selma, qual é o horário de funcionamento ao público aqui na Justiça Eleitoral? Aqui nós estamos de 8 às 14 horas, sem intervalo de almoço. Então, por isso, continuo pedindo, pessoal, venham quanto antes, porque dia... Vocês sabem que o brasileiro só deixa as coisas para a última hora. Então, depois vem e as reclamações é grande, porque tem filas quilométricas. Então, está dando pouca gente, está vindo, a procura está sendo pouca. E sim, e a procura, Damião, só está sendo, só aumentou um pouquinho, devido ao problema que está dando no ICPF, quando as pessoas vão resolver as coisas que não conseguem, aí tem que vir para a Justiça Eleitoral para regularizar o título, para poder regularizar o CPF. Mas, lembrando que a partir de 9 de maio, não tem mais possibilidade de regularizar nada disso. Selma, os microfones da Uriapuro Jaguaribana estão à sua disposição para as suas considerações. Só agradecer seu programa de grande audiência e pedir aos eleitores de São João de Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, que nós estamos aqui de segunda a sexta, de 8 às 14 horas. Compareçam, pessoal. Não deixe para a última hora. Então, você que vai completar 16 anos até o dia da eleição, procure a Justiça Eleitoral para estar emitindo o seu título. Você que não cadastrou a sobriometria, evite o cancelamento do seu CPF, do seu título de eleitor, e busque a Justiça Eleitoral para se regularizar. Participe desse processo democrático, exerça a sua cidadania. De Tabuleiro do Norte, Damião do Povão, para a Uriapuro Jaguaribana.